Música Fala galerinha do mal, beleza? Aqui quem fala do zero, sejam muito bem vindos a mais um vídeo E o vídeo que eu venho trazer pra vocês hoje é de Yu-Gi-Oh Pro Mais uma deck clichê Só que dessa vez o deck ele vai ser meio diferente Vai ser bem escroto Em homenagem a nova banlist que vai sair em janeiro E como um dos últimos vídeos do ano Vamos trazer aí um deck de empate Um draw deck Que a gente vai usar aí a trap self-destruct button Tá certo? Incluir também aí no adeus, na despedida A sextissance Que foi legalizada aí no jogo no TCG por mais ou menos dois meses E depois bandida de novo Quando me percebeu a cagada que fez Legalizando essa carta Que é muito apelona por sinal Seja pra dar mil no deck Seja pra puxar cartas Vocês vão ver mais ou menos aí no replay Que eu vou puxar cerca de cinco cartas de uma vez Isso é muito apelação galera Então sem mais delongas aí Vamos adentrar a deck list Meu whatsapp chamando né Mas deixa pra depois Vamos à deck list A cat of homens A gente vai por três Pra que essa carta Pra gente dar flip E trazer uma trap pra mão Seja o sextissance Seja o self-destruct button Tá certo? O resto é só carta de puxar Três cartas de Um Malfinjar Três Galidogras Pra gente tá aí baixando o nosso LP Intencionalmente Pra deixar a diferença de sete mil pontos Pra poder tá ativando o self-destruct button Tá certo? Três Battle Fathers Pra tá escapando aí De tomar o TK ligeiro Pra até se salvar One Day pra puxar E pra se salvar também Três Upstarts Três Dacoas Deadlings Três Magical Mallets Pra gente tá escolhendo aí Qual carta vai pra mão Básica Dois Hands Destruction Draw Sixty Sense Fuderosa aí Trollara da Konami Legalizar por dois meses Depois de banir de novo Pra quem comprou Pra jogar na vida real E se fudeu Com essa carta Gastou dinheiro A toa Fica pela lembrança De ter uma carta aí Forbidden Mas de todo jeito Se ferrou E o resto aqui Cartas de puxar Legacy of Yata Garazio Reckless Grid Três Self-destruct buttons Três Jardas of Grid Dois Acambulator Fortuna E aqui Um Extra Básico De level 2 Pra Tentar se salvar Ou pra Descartar Com o Galidogra Tá beleza Então sem mais delongas aí E se quiser aí Tá adicionando Essa trap Hope for Escape Esperança pra escapar Pra quem quiser Tá dando Overdraw E gastando Life Point Tá certo Então sem mais delongas Fica a critério de vocês Se vocês Querem escolher ela ou não Então sendo assim Vamos prosseguir Para os replays Como você pode ver aqui São o deck Cyber Que por algum problema Não tá gravando O replay Tudo vai pra gravar É uma pena Porque tinha cada APK lindo Vamos ver se eu resolvo depois Ou se eu tento regravar E repostar depois Ver se esse problema passa Mas enquanto isso Vamos Ao replay do draw deck Que é o principal Vamos à primeira partida Contra Dark World Aí o combo nojento Padrão de Dark World Com Grafa E aqui Uma mão não muito boa Sem nenhum Self Destruct Muito menos Perder a LP Com esse deck É fácil É só deixar a guarda aberta O oponente Vai pensar Que é pra Ativar o Agora Esqueci a carta Quiz Quiz Request Alguma coisa assim Que é Fuderosa pra caralho Também é um deck Bastante troll Mas o nosso aqui É só Self Destruct Tá beleza E que por sinal Já veio Vamos à arte Do deck Veio No mínimo Empate Ele não tem nada Com que possa negar Quis logo empatar Logo E terminar Logo Com essa bagaça O cara Deve tá Puto Tava pra ganhar E o cara Vai empatar É foda Eu ficaria puto Vamos pra segunda A partida Tá demorando um pouquinho Tá dando uma travada Meu WhatsApp de novo Tá dando uma travada Mas é porque eu tô mudando O programa de gravar O outro tava com problema O action Tava lento Esse aqui tá Travado na equipização A gameplay fica fluida Aqui ativando o efeito Da catch of E o homem Ai o homem Como queira chamar Mostrando pra que Que serve no deck Partida contra Spellbugs Vendo como o deck Você toma prejuízo Muito rápido É praticamente Empate Ganar certo Mais um draw game Terceira partida Contra Se não me engano Nem sei que deck é esse Rank 4 Não quis nem esperar Pra ver Empatei logo Tinha muito o que fazer Só o self-destruct Então empatei logo A última partida Se eu não me engano O cara tava de hertz A hertz H OTK Dava pra ter deixado Ele combar um pedaço E depois empatado Mas Eu não me liguei Não quis arriscar Antes do empate Que é uma derrota E nesse aqui Vai dar pra ver Perfeitamente A 60 cents Funcionando Mais ou menos Na próxima rodada Se eu não me engano Aí o cara Querendo fazer Um chain material Fuzil gate 60 cents no topo Puxada Aí já Deixei os 7 mil De diferença Pra ativar o self-destruct Já Já deixar No ponto Pra ser ativado E aí O combo dele Acertei 5 5 cartas pra mão Isso é muita apelação Cara Ele ia invocar Um rank 4 Passar pra me destruir Ele ia voltar Com mais ou menos 10 mil de ataque Ele passaria Pra mim Com essa carta Aqui Chains spy Depois ele ativaria O destiny Destiny End Dragoon O Dragão do destino Final E usaria o efeito Pra tirar 10 mil Ponto de vida De mim De uma vez E eu perderia Só que eu não queria esperar Esse combo também Não queria fazer ele perder tempo Mas que ia ser engraçado Bom galera Esse foi o vídeo De despedida Da self-destruct Sobolton E da 60 cents Que venha mais uma nova Banlist Com novos desafios Novas estratégias E claro Ótimos duegos Alucinantes E emocionantes Que é o que a gente busca No jogo Beleza galera Grande abraço A todos vocês Tudo de melhor Hoje e sempre Vou tentar gravar Mais um vídeo Ver se eu conserto Do cyberdeck Ou eu posto Algum outro Que eu tenha em mente Caso não apareça mais Quero desejar O feliz ano novo A vocês Muita paz Saúde Sucesso Comemore com responsabilidade Galera Sempre Beleza então Grande abraço A todos vocês Tudo de melhor Hoje e sempre Beleza então Fui